O Spirit O Spirit Carai Você tem objetos? Uhum Todas as Spirits estão usando a mesma skin agora Essa vermelhinha Eu to sem Iron Will Eu to sem Iron Will Então tipo eu to fudidaço Eu também, eu também, cada vez que vai o Spirit Eu to sem Iron Will Então Massada Ta comigo To indo pra check Eu tava aqui do lado mas beleza Quando tu chegar aqui eu saio Opa Eu te ouvi, Spirit Não é lindo nada É, saiu de mim Opa Opa Carai Caiu muito no bait Ela passou aqui do meu lado Ela passou aqui Ela passou por dentro Ela ta de Slope velho É Que Deus foi caído em caixinha Que Deus foi caído em caixinha Velho e maquilado O sangue da gerador dele ta quase feito por ela Ah, vou brudar em outro, gente. Eita. Obrigado pelo follow, Pedrinho. Tamo junto, velho. Chutando gerador ali. Tentar tirar o lado dele. Vai ficar mudando. Espiritando. Tá na minha. Eu vou pela janela, velho. Corre. Bem inimigo, velho. Tá safe. Eu chego na janela, eu acho. Espirito, 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 espirito. Mano, ela tá muito cismada com os reinos, velho. Ah, eu tô bem longe. Ela veio em mim, eu acho, velho. Tô ficando aqui no... Espirito, espirito, espirito. Tá na cega, não. De boa, mano. Adoro... Adoro tu, mano. Boa sorte na tua vida, irmão. Obrigado, Pedrinho. Tamo junto, velho. Muito obrigado, meu querido. Ó, caralho. Mapa vermelho. Dentro do... Tá no caminho, velho. Tá. Dentro do caminhão do coisa aqui, ô, Sen. Cola aqui. Do circo. Vem cá, Sen. Tá porra. Vem aqui, Sen, no caminhão do circo, rápido. Tô de seringa. Ah, minha, me cura aqui, me cura aqui. Vem cá. Meu Deus, velho. Que porra, velho. Vou bater a seringa e você vai pegar o mapa. Eu vou de base, velho. Cadê tu? Ah, não vou não. Tem uma rosa lá, velho. Vamos achar rete com o mapa, velho. Muito obrigado, Gil. Obrigado de coração, Gil, pelo follow. Tamo junto. Eu vou de frente com ela fazer o bait da seringa, quer ver? Ah, meu. O Luiz não tá fazendo... Eu não tava vendo me tirar aqui. Agora, se quiser deixar eu salvar, agora eu tô brilhando. O espírito de overchar. Que porra, velho. Que porra, velho. Que porra? Hum... Vou pra cheque. Não, vou pra... É, vou pra cheque. Mas é bom lá fazer o pedágio aqui por causa, velho. Que porra. 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 Mano, eu tô no meio, velho, tá aqui no meio. Tô no Jendor da Shirt. Tá, eu vou abrir um baú, talvez eu pegue uma... Eu tô no Punei da Shirt. Ah, achei o medkit. E aí, Felipe, tudo bem, mano? Como é que cê tá, brother? Ah, vai, ela tinha teleportado, eu não me irei de bem do nada. Segundo gosto. Ah, chegou uma Fang aqui, velho. Só na guitarra, ó. Fang e Nance na guitarra. Vou acabar aqui, né? Tá. Eu tenho Hope, mano. Acabei que ela tá voltando da Escrânia, né? Tenho Hope na Fang... na Nance. Vou lá salvar, né? Não é dão, Bela. Meu Deus, tem mesmo? Tem não. Vou achar que é uma abelha. Caralho, não tem, velho. É uma abelha. Não tem nada negado, né? Ah, tá bom. económica. E aí... Ah, é você que morre, né? Que merda foi essa, velho? Tá na pallet? Ah, tá, beleza. Mano, como essa menina conseguiu me acertar, velho? Meu Deus vai acabar, eu acho que ela vai pegar primeiro o laser, né, velho? Pegar o meu laser? Meu Deus, que susto, velho. Eu achei que ela conseguia me bater ali, porque eu dropei a pallet, velho. Falei, mano, ela vai me derrubar, velho. Vai, vai, vai embora. Não, cura, 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 cura. Cura, cura! Sem cura, você cai, sem. Você cai e ele se salva, velho. Você cai e a gente salva ele, mano. Eu tenho um breakable, só leva ela pra longe. Tá, tô fã de help. Eu tenho um breakable. Eu tiro ele, eu tenho um BT, eu tiro ele, eu tenho um BT. Tá, eu vou levantar e vou curar. Vai ter um breakable também. Calma aí. Tá vindo na gente, velho, levanta e se tira aí, velho. Tá vindo na gente. Eu vou lá levantar o 100 pra ele não gastar um breakable. Achei, 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 achei a hatch, a hatch tá no círculo. Tá, só que não tem como avisar o Luizinho, velho. A hatch tá no círculo, Luizinho. Vai, eu vou cair, velho, a hatch tá no círculo. Tá no meio do círculo a hatch, ela voltou aí, tá? Ela vai cair. A gente vai decidir pela hatch, velho. Pronto, deixa ela pegar. Boa, boa, boa. Larga. Nossa, cara, foi quase velho. Ela ficou cego aqui. Tô aqui na hatch, velho, também é daqui ao dia 100. Tô aqui na hatch, velho. 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 Tô aqui no círculo, vem pro círculo que... Ele tá aí já? O Luizinho já tá aí? Não, tá, não. Só tá eu, velho. Demo, vem aqui que a gente se perca. Aí eu salvei, eu tenho que perder. Não, o sense sal... O sense sal... Tempo lá sozinho, velho. Ah, eu tô ali dentro da cama, velho. Mas não tá aqui acampando. Se você se curar, ainda é bom. O portão é outro, então? Acha, 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 acha... Eu falei, velho. Não, eu sei, velho. É o chat. O chat tá te zoando, velho. Eu caio, mano. Vou levantar o Luizinho que ele morre. Ah, mano, sai do meu. Vou jogar sem o Breakable, velho. Pegou o Luizinho? Vem me curar e a gente tem a chave dele. Tem um gancho aqui. Vai logo, vai logo, mano. Ah, não deu, velho. Demorou muito, Orlando. Vem me curar, velho. Vem me curar, velho. É que eu não tava perto. Curem. Mano, o Luizinho não morre, velho. Achei que ele morria, velho. Vem me bater, velho. Vem me bater, velho. Ah, ela vai acampar os dois aqui agora. Vocês tem que se curar tudo. Mano, não dá. Você tá... Ah, pode ser. Ela vem você? Tem ele tirar, velho. Tem ele tirar, velho. Tá voltando, velho. Acho que eu vou tentar tirar o Demor. Depois eu tento tirar o Luizinho, velho. Eu não sei. Demor, vou te tirar. Hatch nas suas costas, Luigi. Nas minhas costas. Vai, hatch. Abre aqui. Sai! Pula! Pula! Não dá, velho. Cara, não dá, velho. Ela fechou? Que bagulho bugado da porra, velho. Até ficou muito perto de mim dentro. Fodelo. Caralho. Você morre sem? Não. Então, vou te salvar. Ele tem DS dele. Será que ela viu, mano? A gente vai beber aqui assim. É sim. É sim. É sim. É sim. O bagulho bugado da porra, velho. Não tá aparecendo o bagulho. Essa manjola tá assim. Tá dando foda aqui na minha frente. Ela viu o dele. Aaaaah! Está aqui para cá! Você não está indo pra ir. O que eu fiz, Cesar? Acabei de ver o vídeo da Dead by Daylight Clips. E aí, Samuel? Você tá de boas? Acho que vai dar não, irmão. Abre o portão aqui, Sem. Consegue abrir esse portão, Sem? Consigo. Se você abrir, acho que eu volto, velho. Ah, eu volto em mim. Não, vai dar não. Dá tempo não, dá tempo não. Não acertou, só vai morrendo. Mano, não apareceu o bagulho de pular. Nem, o Reverso parou com as lives? Parou, velho. É, eu acho que ele parou com as lives. É, acho não, ele parou. Tô trabalhando com outras coisas. Na hora da hatch foi todo mundo tentando pular na hatch. Ah, aqui só buga mesmo. Não, parece ser popular, né? Esse vídeo é muito bom, Daymond. Estou morrendo de rir ainda. Eu também dou muita risada enquanto é Egito, velho. Eu também dou muita risada enquanto é Egito, velho. Tchau, tchau.